Salve, salve meus caros alunos, aqui quem vos fala é o professor Luiz Vergílio e estamos com mais uma videoaula, hoje tratando de um tema bastante importante, apresentando para vocês os fundamentos essenciais de uma Constituição, a forma de abordagem do elemento Constituição dos seus direitos e garantias. Então a ideia nossa é avançar no estudo do direito, já ingressando no ordenamento jurídico, após os conceitos preparatórios que nós tivemos até este momento. Para que nós possamos falar de Constituição, nós precisamos dar um passo atrás e pensarmos em quais são os fundamentos constitucionais. Nós já vimos em vários momentos, em várias oportunidades, que a Constituição trata de assuntos, de conceitos, de interesses, tanto jurídicos quanto políticos. Mas quando falamos nisso, do que estamos falando? Qual é o conceito de Constituição? A ideia de Constituição vem da própria acepção da palavra, aquilo que constitui, aquilo que traz elemento, aquilo que dá fundamento, aquilo que dá estrutura, aquilo que organiza, aquilo que dá sentido. Todas essas variantes nos dão uma acepção, uma ideia do que vem a ser uma Constituição. Constituição é esse elemento ordenador, iniciador e legitimador de um sistema. Do ponto de vista político, a Constituição é o fenômeno, ou documento, ou contrato, ou momento, ou instituto, a depender de qual teoria, qual nome nós pretendamos dar a essa realidade, mas é esse instituto que funda e estrutura o Estado. Do ponto de vista político, portanto, o Estado surge a partir de uma Constituição que vai lhe dar unidade, que vai lhe dar titularidade e que vai lhe dar formas de exercício para este poder, para esta realidade estrutural do Estado. Do ponto de vista jurídico, Constituição é o elemento criador do ordenamento jurídico. É o elemento que cria, organiza e estrutura todo o ordenamento jurídico. Então, nós veremos vários autores, por exemplo, tratando a Constituição, um conceito já formalizado, como sendo o estatuto jurídico do político. Ou ainda, numa metáfora que nós já apresentamos em aulas anteriores. A Constituição como sendo uma moeda com duas faces, em que, olhando sobre o ponto de vista político, vemos nela lá o Estado. Olhando o seu ponto de vista jurídico, vemos na Constituição o direito. É direito e Estado, ou direito e política, como sendo fenômenos organizados e regrados a partir da mesma Constituição. Do ponto de vista social, Constituição é esse elemento que dá legitimidade. Constituição é a manifestação da vontade social. É o ato do poder social que constitui, através de uma assembleia constituinte, ou seja, através da manifestação popular, direta ou indireta, o conjunto de valores que dará sustentação e criação para o Estado e o direito. Do ponto de vista jurídico, que é o que nos preocupa nesse momento, a Constituição traz consigo algumas finalidades. E a finalidade importante de nós traçarmos hoje é a finalidade de que a Constituição vai ser o elemento agregador do ordenamento jurídico. A Constituição dá primeiro ao ordenamento o critério da unicidade, o atributo, não o critério. O ordenamento jurídico deverá ser sempre único. O que quer dizer isso? Há apenas um único ordenamento vigente sobre a égide de uma única Constituição. Por termos Constituição, todo o aparelho, todo o conjunto de normas que existem no ordenamento deve ser filtrado pela Constituição vigente. Portanto, nós temos um único ordenamento num único Estado. Mas ainda, nós vamos dizer que esse ordenamento jurídico deve ser completo. O que significa ser completo? Significa que ele deve dar uma resposta para todas as demandas, para todas as situações que se apresentem. E quem conseguirá fazer isso será a Constituição. E fará de um jeito muito simples, em alguns momentos, como a partir do princípio da legalidade, do ponto de vista negativo, nos dizendo que tudo aquilo que não é proibido nem obrigatório está permitido. E, portanto, se existe um comando de permissão geral, uma regra do permissivo geral, em que não existindo proibição ou obrigação expressa, tudo, a conduta toda está permitida, nós temos um ordenamento que podemos dizer completo, porque ele prevê todas as situações. Prevê através de um elemento de fechamento de permissão geral. Isso se dá através da Constituição. Ainda, o ordenamento deverá ser, não só o único como completo, mas também coerente. O que quer dizer? Não pode existir normas contraditórias dentro do ordenamento. O eventual conflito entre normas deverá ter uma solução prevista pelo próprio ordenamento. Na eventualidade, num caso concreto, mais de uma norma a ser aplicada a este caso, nós devemos ter uma saída que a própria Constituição nos dê para que não haja incoerência no ordenamento. E nós vamos ver que existem alguns critérios para se manter coerência no ordenamento. Alguns deles nós já antecipamos com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, critério temporal, critério da especialidade, critério da hierarquia, mas também teremos o critério agora na estrutura normativa da Constituição que nos dará formas de manutenção da coerência, de solução de conflitos dentro do ordenamento jurídico. Para que a gente possa compreender bem essa realidade, nós podemos nos referir aqui a duas metáforas que explicam bem o que seria uma Constituição. A primeira, uma ideia de metáfora piramidal, em que nós poderíamos ver o ordenamento jurídico todo como uma pirâmide e no topo dessa pirâmide nós teríamos a Constituição e ela sendo hierarquicamente superior. E abaixo dela nós teríamos, então, aí as normas infraconstitucionais, as normas ordinárias e as normas administrativas, até chegarmos nas decisões judiciais na base da pirâmide. Ou seja, nós teríamos uma pirâmide hierarquicamente distribuída na qual a Constituição ocupa o topo dela. Do ponto de vista formal, essa metáfora responde bem ao significado de uma Constituição. Do ponto de vista material, de conteúdo, nós podemos pensar em uma metáfora orbital. O que quer dizer isso? Imaginarmos o ordenamento jurídico como um sistema solar no qual a Constituição ocupa o lugar do Sol. E o ordenamento, todas as demais normas, ocupam os locais das demais estrelas neste sistema. Todas elas estariam orbitando em torno do Sol. O Sol dá sentido, o Sol dá significado para esse sistema. Ele só passa a ser um sistema porque todos gravitam, orbitam, transitam em torno deste Sol, em torno da Constituição. Ou seja, do ponto de vista de conteúdo, a Constituição é que dá o elemento de significado para o ordenamento jurídico. É o topo da pirâmide, também é o Sol que dá sentido, que ilumina todo o ordenamento. Isso nos dará, portanto, uma estrutura formal e uma estrutura material de direito constitucional que nos trará uma sequência de elementos que devem ser obedecidos do ponto de vista formal e que devem ser respeitados para a interpretação e aplicação do ponto de vista material. Dentro dessa Constituição, nós teremos o que? Nós teremos aí uma Constituição composta por normas constitucionais, como já sabemos. Mas estas normas constitucionais, elas vão ter uma classificação. Nós verificaremos que na Constituição existem dois tipos. Antes disso, existem várias formas de entendermos as normas constitucionais. Sempre que nós queremos entender algo, uma boa estratégia é classificarmos algo, criarmos uma tipologia. Isso significa dizer isso. Nós criamos um critério, estabelecemos um critério para dividir, para... para dividir, não. Um critério para separar o fenômeno que estamos estudando e, a partir desse critério, entendermos melhor certos aspectos da realidade que nos apresenta. Se nós escolhermos um critério, por exemplo, o critério que é racionalmente, mas aleatoriamente escolhido, um critério da aplicação da norma constitucional, nós vamos perceber que existem dois tipos de normas constitucionais diferentes. Normas que nós vamos chamar de tipo regra e normas de tipo princípio. Quando nós temos uma norma principiológica, nós teremos um regime de aplicação. Quando vamos ter uma norma regrativa, nós teremos outro tipo de regime, de forma de aplicação. Norma regrativa, ou regra, de forma mais sintética, é aquela norma que obedece ao regime de aplicação do tudo ou nada. An all or nothing. O que quer dizer isso? Se existe regra e a regra incide sobre o caso concreto, nós devemos aplicá-la integralmente. Ou nós devemos afastá-la por não incidir sobre o caso concreto integralmente. Ou eu aplico, ou tudo, ou eu não aplico, ou nada. Uma norma constitucional que diga, por exemplo, que compete a União legislar sobre direito penal. Ou ela se aplica integralmente, portanto, quando o legislador for legislar sobre matéria penal, apenas o legislador federal poderá fazer isso, não estadual nem o municipal. Ou não se trata de uma legislação penal, de uma lei penal, e esta regra, essa norma constitucional, se afasta integralmente, ou tudo ou nada. A norma constitucional do tipo princípio já vai obedecer a um regime de aplicação distinto. Um regime que é baseado em medidas de peso e de valor. Sempre que nós temos uma regra principiológica, um princípio a ser aplicado, ele será pesado. O valor nele previsto será valorado, será medido para aplicação no caso concreto. Qual que é a principal importância e diferença entre essas duas regras aqui do ponto de vista prático? Vejam que se uma regra obedece ao regime de tudo ou nada, nós não teremos condições de termos duas regras que se apliquem à mesma situação, da mesma forma, ao mesmo tempo. Uma delas deverá estar afastada do ordenamento. Eu não tenho duas regras que possam incidir ao mesmo caso e as duas serem válidas ao mesmo caso. Os princípios, por serem medidas de valor e de peso, eles permitem esse eventual conflito no caso concreto. Nós vamos, no caso concreto, medir, valorar, pesar, qual deles terá prioridade, prevalência para aplicação no caso, sem necessidade de afastar o outro princípio, por serem justamente medidas de valor. É importante perceber aqui que nós vamos ter aí os direitos fundamentais como normas constitucionais do tipo princípio. Então, eu posso ter, eventualmente, conflitos entre direitos fundamentais numa situação concreta em que eu possa aplicar tanto a liberdade quanto a igualdade. E eu terei que, no caso concreto, através de, utilizando medidas de proporcionalidade, de peso, de valor, indicar, naquele caso concreto, qual dos direitos, qual dos princípios será aplicado em detrimento do outro, sem que o outro perca seu status constitucional, sua validade e toda a sua abrangência. Isso a gente vai ver mais para frente, é uma das características dos direitos fundamentais. Sabendo isso, nós podemos perceber aqui, utilizando aquela metáfora já piramidal, mas um modelo de aplicação que vai ficar bastante interessante. Se nós pensamos no modelo de regras e princípios, nós vamos perceber que uma constituição é formada a partir da identificação de princípios fundamentais, que gerarão princípios constitucionais gerais, que gerarão princípios constitucionais especiais e que gerarão regras constitucionais. Do ponto de vista da criação legislativa, sempre o legislador vai primeiro estabelecer os seus princípios fundamentais. Que princípios fundamentais são esses? O princípio republicano, o princípio federativo, o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, veja que para criar uma constituição, o legislador primeiro vai definir quais são os seus princípios fundamentais. A partir desses, quais são os princípios constitucionais gerais que se aplicam a todo ordenamento, a toda a constituição, a todos os ramos do direito? Os jeitos fundamentais, por exemplo, artigo 5º da constituição, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Depois de estabelecidos os princípios constitucionais gerais, nós temos os princípios constitucionais especiais, aqueles que se aplicam a determinados ramos do direito, princípios constitucionais tributários, princípios constitucionais administrativos, princípios constitucionais processuais, quer dizer, são princípios que derivam dos gerais, que derivam dos fundamentais e que se aplicam a determinados ramos do ordenamento. Feito esse conjunto de princípios, é que o legislador constitucional vai estabelecer regras mais específicas, no sentido do tudo ou nada, do E.N.O.R. 9, para criar um corpo normativo integral. Logo, uma constituição, do ponto de vista da criação legislativa, parte de princípios fundamentais para chegar em regras. Observe que quando você vai ter a aplicação jurisdicional, quando você vai ter o juiz decidindo, o julgador aplicando o ordenamento, o caminho é exatamente o inverso. Ele vai primeiro procurar se existe uma regra que se aplique àquele caso, regime de tudo ou nada. Se existir a regra, ele aplica. Não existindo regra, ele vai buscar um princípio constitucional especial que informe e possa ser aplicado àquele caso. Não existindo um princípio constitucional especial, ele recorre ao princípio constitucional geral. Na eventualidade hipotética de não ter nenhum princípio constitucional geral que possa ser aplicado à solução daquele caso, você então busca o princípio fundamental. A ordem de criação é diferente da ordem de aplicação. Fica bastante claro isso quando vemos esse modelo piramidal. Falando um pouquinho sobre os direitos fundamentais, o importante é identificá-los como princípios constitucionais do tipo geral e que são princípios dotados de uma série de características. São direitos fundamentais dotados de uma série de características. As principais estão aqui elencadas e nós podemos rapidamente identificá-las com breves comentários porque o próprio atributo da característica já é por si só compreensível. Quando falamos em direitos fundamentais, estamos falando em direitos que devem ser universais, ou seja, se aplicam a todos. Indivisíveis. Eu não posso dividi-los, não posso parciá-los. Eu não posso cortá-los, aplicá-los pela metade. Ou é liberdade ou não há liberdade. Ou há propriedade ou não há propriedade. Eles são imprescritíveis. Não pode uma norma estabelecer prazo de prescrição para o exercício de um direito fundamental. A individualidade. Os direitos fundamentais sempre se referem, em última rácio, ao indivíduo como elemento fundador de cada direito. A inviolabilidade. Não se pode violar o direito, sob hipótese de algum direito fundamental, nem mesmo pelo próprio titular do direito. A inalienabilidade. Não se pode vender, não se pode negociar, não se pode pactuar, contratar, de alguma forma, limitando ou restringindo o direito fundamental. A interdependência. A correta satisfação, a ampla satisfação do direito fundamental, está dependente sempre da satisfação dos demais direitos fundamentais. Eles são um conjunto harmônico. E esse conjunto harmônico também se demonstra pela complementaridade. Ou seja, um direito fundamental complementa, em extensão e em qualidade, os demais direitos fundamentais. São características aí que nos aproximam do que queremos dizer quando nos referimos a um direito fundamental. Basicamente, eles estão expressos na Constituição sobre a nomenclatura de direitos individuais, artigo 5º da Constituição, direitos sociais, artigo 6º e 7º da Constituição, direitos coletivos ou direitos sociais, aqueles que são individualizados em coletividade, aqueles que são difusos em coletividade, direitos políticos e direitos de cidadania. Seriam esses os direitos fundamentais previstos pela Constituição. É uma teoria interessante, só comentar aqui, que vocês vão ler em bastante artigos, que trata desses direitos até sob o ponto de vista histórico, como geracionais. Nós falaríamos em direitos de primeira, de segunda e de terceira geração. Ou seja, primeiro surgiriam os direitos de primeira geração, os direitos individuais, a vida, a igualdade, a liberdade, a propriedade, a segurança e assim por diante. Num segundo momento histórico, nós teríamos, uma vez respeitados e implementados os direitos individuais, os direitos de segunda geração, os direitos sociais, coletivos e difusos, a educação, o trabalho, a saúde, etc. E, num terceiro momento, os direitos de terceira geração, aqueles direitos que amplificam para toda a sociedade, difundem para toda a sociedade e são vistos do ponto de vista mais plural, como o direito à cultura, direito a uma cidadania ampla. São dois elementos importantes que nós teremos que tratar à frente com cuidado. A questão de quando, da possibilidade de restrição ao exercício de um direito fundamental ou de uma limitação ao exercício de um direito fundamental. A restrição, ela obrigatoriamente deve estar prevista de forma expressa na Constituição. A limitação, por sua vez, deve cumprir alguns requisitos constitucionais para que eu possa limitar o exercício de um direito fundamental quando eu estabeleço algum critério ou algum pré-requisito para esse exercício. E nós vamos ver que isso gerará consequências do ponto de vista da aplicação do direito constitucional. Quando estudarmos alguns direitos fundamentais individualmente, ficará bastante claro a diferença entre restrição e limitação. Por fim, completando esta videoaula, é importante destacar a diferença entre direito fundamental e garantia fundamental. Os direitos fundamentais, sejam eles de primeira, segunda ou terceira geração, individuais, coletivos ou difusos, eles não são a mesma coisa que garantia fundamental. Garantia é aquilo que vai permitir implementar ou cumprir o comando previsto pelo direito. Se nós pensássemos do ponto de vista da natureza, há uma diferença bastante clara entre direito e garantia. Quer dizer, a natureza do direito é declaratório. O que a Constituição faz no artigo 5º é declarar o direito. Ela não está criando, constituindo a liberdade. está apenas declarando um direito que já existe e pertence aos seres humanos. Então, o direito fundamental é sempre um direito de natureza declaratória. Ao passo que as garantias, garantias aqui nós queremos ver o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção, essas garantias são constitutivas. Porque às vezes tem uma natureza assecuratória. A Constituição está criando, sim, esse instrumento processual para garantir, para efetivar um direito. Então, a primeira diferença entre direito e garantia está aí quanto a sua natureza. Uma constitutiva, a outra declaratória. Segundo, quanto ao conteúdo. O conteúdo de uma garantia é sempre um instrumento, é um elemento processual, é uma técnica processual, enquanto o direito é sempre um fim. Eu tenho o habeas corpus como um instrumento, como uma garantia, para preservar o direito, fim de liberdade. Eu tenho o mandado de segurança como um instrumento para preservar um fim, um direito garantido, líquido e certo. Então, você sempre vai perceber que garantia é instrumento processual. Direito é conteúdo normativo efetivo. Então, uma garantia fundamental porque está prevista no artigo 5º da Constituição é elaborada e constituída para efetivar e dar plenitude para os direitos fundamentais, por isso garantias fundamentais, ainda que previstas na Constituição e no mesmo artigo 5º, em seus diversos incisos, ela não se confunde com o direito. A garantia vai estar sempre se referindo ao processo, ao instrumento, enquanto o direito ao conteúdo efetivo. Quando estudarmos alguns direitos individuais de forma exemplificativa, nós associaremos as garantias que dão satisfação e concretude a esses direitos. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Como sempre, disponibilizo meus contatos. Fico sempre à disposição de cada um de vocês e um grande abraço. Tchau, tchau.